Eu sou Virgulino Lampiá, eu sou a justiça do sertão Eu sou Virgulino Lampiá, eu sou a justiça do sertão Cangaceiro sem plenência, sou fruto da violência, a violência deste chão Junte o ódio e a vingança, o bem e a maldição, a coragem e a bravura e a pobreza do sertão Junte tudo a injustiça, daí dá seu Lampiá Hoje eu vou falar do casal mais sintuoso do cantado Lampião e Maria Bonita Lampião, cantado em prosa e verso Maria Bonita, eu conheço músicas que falam de Marias Como essa Vocês conhecem essa música? O meu do nascimento Mas a história dessa música O meu do nascimento conheceu uma senhora na beira de uma rede rodoviária De um trilho com três crianças, que ela criava essas crianças, educava essas crianças, levava essas crianças para a escola E ele se empolgou e fez essa música Marília Aliás, existem outras Marias cantadas em versos e prosa Tem a Maria do Arriba Roso Que diz assim Maria, o teu nome precipita Na palma de minha mão É, grande Arriba Roso Tem mais Maria, sim Ah, o Ismael Neto O Ismael Neto tem aquele Não compreendo porquê Seu nome não é Maria Tem aquela outra Maria tá peneirando Goma e massa de mandioca Quem se casa com a Maria Agora, quem se casa com a Maria bonita Também teve muitas vantagens É por isso que eu vou conversar E vou falar Porque fica sem graça você falar De tantas Marias como essas que eu falei E não existia uma música pra Maria bonita? Lógico que existe Porque eu criei Juntamente com o meu amigo Quevedo Masinho Quevedo Nós criamos o tema de Maria bonita Ok? E interpretado pela Adriele Duarte A cantora Vamos começar Com essa homenagem a Maria bonita? Vamos lá, Maria Agora Agora Maria 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 pureza Maria que é santa Maria tristeza Maria da manta Maria infeliz Que um dia só quis Ser feliz Maria Maria Mil versos falando de tantas Marias Mil versos cantados por tantas Marias Mas eu quero falar daquela Maria Que um dia buscando seu canto, seu espaço Entrou no cangaço, juntou-se ao bando E foi lutar Maria, Maria Mil versos falando de tantas Marias Mil versos cantados por tantas Marias Brilhavam de amor nos olhos a luz Uma luz que surgia no escuro sertão Foi luta e poesia E essa luz de Maria Acendeu o lampião Brilhavam de amor nos olhos a luz Uma luz que surgia no escuro sertão Foi luta e poesia E essa luz de Maria Acendeu o lampião É, brilharam de amor os olhos de Maria A luz que surgiu no sertão era ela E é a luz que iluminou o lampião Como é a história desse casal, misquita? Olha, esse casal a coisa se inverte Vocês perceberam muitos casais aí Que o cangaceiro casou na primeira vez A segunda vez, a terceira vez E teve desavenças E teve traições E teve isso, aquilo, outro Com o lampião Ele se casou aquela vez Com ela casou Ficou com ela uma vez só Mas a Maria Bonita, não A Maria Bonita, ela já era casada Quando conheceu o lampião Ela se casou, na verdade Aos 15 anos de idade Com José de Neném Zé de Neném Era um sapateiro O pai dele era Neném Porque lá é assim Zé de Neném Na verdade, o pai dele era Josué Miguel da Silva Mas como era Zé Miguel Não ia dizer Zé de Zé Aí ele tinha o apelido Neném Ficou Zé de Neném Mas esse sapateiro Ele era uma coisa terrível Terrível, terrível E morava, casou com a Maria Bonita A Maria Deia No caso, aí na época E levou a Maria Deia para onde? Para Santa Brígida Santa Brígida No interior da Bahia Na época era considerada Como a Sodoma É Vocês conhecem a história de Sodoma e Gomorra Aquelas duas cidades Ali no Oriente Médio Próximo do Egito Onde Deus castigou Porque lá Era uma loucura Era sexo, sexo e mais sexo E nada mais além do que sexo Tudo na base da Esculhão passão Não podia acontecer aquilo E Santa Brígida Dizia que no Brasil A Sodoma brasileira Era Santa Brígida Porque tinha festa, festeja Briga, morte Porque tinha tudo, 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 tudo naquela época O menino, o Zé de Neném Casou com a Maria Deia E foram morar em Santa Brígida Só que ele resolveu continuar com a vidinha dele Aquela vida de solteiro Farrista Ia para lá Bebia muito E não queria saber Ele casou A Maria Deia tinha 15 anos Só, tadinha Mas olha Já naquela época Era uma pessoa de Respeito Sabia o que queria Tanto é Que as desavenças Começaram a acontecer E ela começava a dizer assim No dia que o Lampião Passar aqui Eu vou com ele Porque esse sim É um homem de verdade E ele tinha Ela tinha uma verdadeira paixão Ela tinha não, né? Mesquita Ela estava com Uma grande paixão Pelo Lampião Era uma coisa de louco Bom Um dia A Maria Deia Já não aguentando mais Vez por outra Ela ia para lá Para Paulação Para Aponso Onde moravam os seus pais Certo? Mas A infidelidade do Zé As agressões Aquelas loucuras todas Ela Um dia Falou Ah, vou para a casa Do meu pai E chega E realmente Foi para Paula Afonso Largou Vai lá Fica você Com a sua mulher Fica aí Que eu vou embora E foi Para Paula Afonso Só que Quem é que estava Em Paula Afonso? Luiz Pedro O grande amigo Do Lampião Que era do grupo Do Lampião Mas também Luiz Pedro Virou culpido Porque ele falou Eu vou apresentar Essa moça E ele era amigo Dos pais dela Eu vou apresentar Para o Lampião E tá Quando ele soube Que ela era Apaixonada Pelo Lampião Ele não teve dúvida Chegou para o Lampião E falou Que é uma moça Que te adora Quando fala de você Ela se desmancha E é bonita E é uma moça Muito bonita E inteligente Ela pode inclusive Nos ajudar Mas o Lampião Disse Mas não tem Mulher no cangaço Não Que isso Virgulino Vai conhecer a moça Vamos lá Ela gosta de você Ela te quer muito bem Aí Deu um troço assim No Lampião Eu falei Tá bom Então Ela sabe bordar Sabe Então eu vou pedir Para ela Me apresenta Essa mulher E apresentou A Maria Bonita Para o Lampião Aí o Lampião Chegou Ficou todo Empolgado Se empolgou Chegou Que ele foi amor À primeira vista Aí Chegou para ela E falou Você sabe bordar Menina Menina A Maria Bonita Ainda não era A Maria Bonita Depois Estourou E ela disse Que sim Lógico Aí eu preciso De uns lenços bordados Eu te pago bem Aí ela falou Não tem dúvida Veja aí Combinaram Ali os lenços Ele falou Eu fui buscar Esses lenços Lampião Voltou Lá para O Coito Onde eles estavam E Mas ficou Com aquilo na cabeça A Maria Bonita Morreu De alegria De satisfação Agora eu estou livre Daquele sapateiro Mas dela era sapateiro É O Zé do Neném Sapateiro Eu vou me livrar Desse sapateiro Agora Eu quero é esse aí Esse sim É homem Bom E o Lampião Passou A visitar A casa Dos pais Da Maria Bonita É Com o tempo Os pais dela Ficaram Preocupados Porque A polícia Sempre corria Onde tivesse o Lampião Ou a tentativa De pegar o Lampião E ele disse O seguinte Os pais Olha Nós vamos mudar Para Lagoas Não vamos ficar aqui Não Porque aqui está feio Aí a Maria Bonita E virou E disse Bom Vocês podem ir Mas eu não vou Eu estou aqui Com o meu namorado Aí o Lampião Olhou E foi um pouquinho Crenca E agora Na cabeça dele Veio a ideia Será que não é melhor A gente ter mulher No cangacho Ou levar essa bolsa E decidiu Levar a Maria Bonita Para o cangacho E foi aí Que abriram-se As portas Da esperança Para as cangaceiras Mulheres As mulheres Que quisessem Entrar no cangacho E foi aí Que começou tudo Teve cangaceiro Que não gostava Daquilo Porque achava Que mulher Ia atrapalhar E etc Mas não foi um deles Certo Mas Não teve jeito Começou A entrar a mulher No cangaço E os dois Ficaram felizes Da vida E tiveram Inclusive Uma filha A expedita Que infelizmente Ela não pôde Ficar com ela Porque no cangaceiro Uma criança Não ficava Mesmo Não podia Mas entregar a expedita Para um fazendeiro Amigo Fazendeiro Que o expedita Expedita está viva Até hoje Graças a Deus Conhecia a expedita É uma pessoa Maravilhosa Linda Sensacional Tivemos uma convivência Muito grande Em 1968 Junto com a Cristina Matamachado Naquela busca Que nós fizemos Aos cangaceiros Foi quando conhecemos A expedita E a netinha dela Na época A Vera Que agora Está grandona Naquela época Era menina Aliás Foi a Vera Inclusive Que ajudou Ao entrosamento Com a mãe Eu só sei dizer Que a partir daí Então A vida Mudou Para o Lampião E teve A Maria Bonita Aí No cangaço Quando entrou Foi ele Que botou o nome De Maria Bonita Alguns falam Que a Maria Bonita Não foi a mais bonita Do cangaço Ela tinha o nome Mas muitos acham Que foi a Lídia Outros acham Bom Cada um tem A sua preferência Mas o Lampião Naturalmente Criou Um tipo de amor Muito grande Pela Maria Bonita E tem uma coisa A partir daí A Maria Bonita Realmente Começou A ter Uma ação Forte No cangaço As pessoas Dizem Não Lampião Não 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 Sim Sempre presente Dos fatos Mais importantes Que aconteceram No cangaço E muitas Vezes Ela salvou vidas Muitas vezes Ela interferiu Para não deixar Que se fizesse Ações Violentas Contra determinadas Figuras Mas também A Maria Bonita Não era nenhuma Feminista Era uma pessoa Forte Uma pessoa Que sabia O que queria Mas dentro Dos costumes Da época A época Era diferente Ela também Tinha Uma certa dose De machismo Do nordeste Também Contaminava Ela Porque em determinadas Situações Como por exemplo No caso Da Cristina Com o português Ela se voltou Contra a Cristina Porque disse Que a Cristina Saiu E como Saiu O português Ia ficar Uma situação Difícil E não sei o que Não A história Terminou aí Porque lógico Que o Curisco Entrou na parada Também E tá E existiu O respeito Do Lampião Em relação Aos outros bandos Mas Eu tô falando isso Pra mostrar Que Estava sempre Presente Nesses atos Nessas situações Entende Uma senhora Uma vez Soube Soube não Soube Sabia Que o Lampião Estava correndo Atrás Do marido dela Pra pegá-lo E a Maria Bonita Chamou O Lampião Mas nesse dia Estava presente Também A mãe Da Maria Bonita E elas Encostaram O Lampião E falaram Ah Eu preciso Fazer um pedido Mas eu Só faço O pedido Se você Disser Que aceita Lampião Não queria Tá Mas não Fia Ah Fale O que é Que é E ela Falou Não gostaria Que você Fosse atrás Do fulano O Lampião Olhou Meu Deus Do céu Como ele tem Sorte Esse cara Avisa pra ele Que ele pode dormir No meio Da estrada Ou no meio Da rua Que não vai acontecer Nada com ele E realmente Não aconteceu Isso por interferência Da Maria A Maria Era muito forte Era muito forte Em todas Essas situações Certo E tinha Também Dava seus Palpites Dava seus Pitacos Na época E pitacos Que muitas Vezes Eram Aceitos Pelo Lampião Alguém Fala E o Lampião Ele era Santo Olha Alguns Cangaceiros Me diziam Que o Lampião Dava Fulava Cerca Às vezes Mas Mas nunca A Maria Desconfiou Nunca A Maria Duvidou E nunca A Maria Enfrentou Uma situação Dessa Porque Ninguém sabe O que Poderia Acontecer Entendeu E se o Lampião E se o Lampião Fazia Devia fazer Muito bem Feito Porque Sabendo Ele tinha Ele tinha Dificuldades Eu confesso A você Que A Sila A Sila Me disse Uma vez Eu perguntando Para ele Sobre o relacionamento Para ela Sobre o relacionamento Do Lampião Com a Maria Bonita A Sila Disse o seguinte Olha Mesquita Aquilo ali Era uma família Era realmente Uma família Havia o respeito Havia Mas casais Brigam Brigam E eles tinham Desavenças Uma ou outra Mas eram aquelas Desavenças Que não chegavam A uma coisa Tenebrosa Mas na noite Anterior Ao cerco De Agico Eu estava Numa pedra Certo Numa pedra Que ficava Na entrada Eu E a Maria Bonita E nós Começamos A conversar Eu comecei A perceber Umas luzes Que se acendiam Lá embaixo Naquela Entrada De Agico Eu falei Para a Maria Bonita Escuta Para a Maria Ela nunca Chamava Maria Bonita Eu falei Para a Maria Olha o que está Acontecendo ali O que é aquilo Que são aquelas luzes E a Maria Falou Não São vagalumes E ela imaginava Que eram vagalumes Na verdade Segundo a cela Aquilo já era O prenúncio Da chegada Dessas forças Forças do mal Como eles chamavam Entendeu Mas Bom E daí A Maria Reclamava Assim Naquela noite Ela reclamou Que ela teve Umas briguinhas Com o rampião Que ela estava Chateada E nessas horas As mulheres Geralmente Elas Elas Começam Elas percebem A dificuldade Que é Está no mato A dificuldade Que era Está prestes A ser Morta As dificuldades De você passar Em estradas De pedras Em espinhos Tudo isso Era um momento Extremamente difícil Mas Aqui O que nós Estamos Vendo Na verdade É Essa relação De amizade Que existe De amor Que existiu Do rampião E Maria Bonita Eles viveram Dez anos Dez anos Percorrendo Percorrendo Aquelas Estradas Percorrendo Aquele Nordeste Indo pra cá Fugindo De perseguições Se embrenhando No mato Chegando a lugares Vendo as mortes Aparecerem perto Mas ela Ela se Manteve Firme Ao lado Daquilo Daquele Que ela Escolheu Para seu amor E eu quero mais Dizer uma coisa Foi A única Mulher Que Decidiu Ir para o Cangasso E decidiu Ir para o Cangasso Por amor Certo Foi Realmente Um caso De amor Porque você vê Muitas das mulheres Que entravam lá Ou eram forçadas A entrar Por cangaceiros Violentos Como vocês já viram Em outras Opuntades Que eu mostrei aqui Ou elas iam Empolgadas Pelo brilho Dos cangaceiros Da notícia Sobre cangaço Onde havia Muito perfume Muita alegria Bairros Aquelas coisas E as moças Se empolgavam Com aquela vida Até porque Também elas Consideravam Que era uma forma De fugir Do Pior caminho Entende? Então Ela Ela não Ela foi sabendo O que era o cangaço Ela foi sabendo Todas as orientações E os riscos Que teria Mas foi Foi Por isso que Brilhavam de amor Os olhos da Maria Uma luz Que surgia No escuro Sertão E essa luz De Maria Acendeu Lampião Lampião lutou Foi luta E poesia Lampião ficou Mas Forte com Maria Mas eu quero falar Daquela Maria Que um dia Buscando Seu canto Seu espaço Entrou no cangaço Juntou-se ao bando E foi lutar Maria 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 Mil versos Falando De tantas Marias Mil versos Cantados Por tantas Marias Brilhavam De amor Nos olhos A luz Uma luz Que surgia No escuro No sertão Foi luta E poesia E essa luz De Maria Acendeu Lampião Brilhavam Brilhavam De amor Nos olhos A luz Uma luz Que surgia No escuro Sertão Foi luta E poesia E essa luz De Maria Acendeu Lampião E acendeu Lampião Um grande abraço A todos E na próxima semana Nós vamos falar Sim Mas não De um casal Mas de alguém Que deveria ter casado Não casou E terminou Perambulando De seta Fazendo tudo Para tudo Quanto é lado É Casou Depois do cangaço Mas casou Com raiva Que não queria casar Mas gostava De fazer filho É da próxima semana Um grande abraço A todos Muito obrigado A vocês Eu espero Que vocês tenham gostado De todas essas histórias Que nós contamos aqui E que vocês Se inscrevam também No nosso canal O canal Humberto Miskita Que fala de cangaço E eu tenho dois outros espaços Onde eu falo É na Ecovox TV Onde nós falamos de política Falamos de Brasil Falamos de desavenças no Brasil Falamos das esperanças no Brasil E porque achamos Que nós somos brasileiros E temos que estar presentes Nesses momentos mais difíceis Por isso que tem a Ecovox TV Mas para não misturar cangaço Com política Eu tenho cangaço E eu tenho a Ecovox TV Quem quiser me ver lá com política Coloca a TV E eu tenho ainda por cima Os espetáculos do Miskita E nesses espetáculos A gente conversa o dia a dia Porque o jornalista Não pode ficar longe da notícia Me entendam Bom? Um grande abraço a todos Muito obrigado E essa luz de Maria Acendeu o Lampião E acendeu o Lampião O Lampião O Lampião E aí O Lampião E o Lampião E aí E aí Obrigado.